Teve uma conversa com o presidente Alexandre Lopes, presidente do São Raimundo. Presidente, o que você falasse para a gente a respeito da expectativa para o clássico Raifran? Próximo sábado, esse clássico Santareno e agora essa disputa também, uma possível disputa pela Série D, pelas equipes? A expectativa é grande e ao mesmo tempo é boa para que a gente possa chegar na data desse jogo. E conseguir fazer um bom jogo. A gente sabe de toda a história que existe dentro do clássico Raifran. O São Raimundo, durante as competições profissionais, segundo a história, não conseguiu vencer o São Francisco. São três empates e duas vitórias do São Francisco. E isso dá uma motivação ainda maior para que a nossa equipe possa conseguir uma vitória nesse momento. É um momento muito importante, divisor de águas, onde a equipe está muito próxima de conseguir tanto a classificação para uma possível semifinal do segundo turno, bem como para uma vaga na Série D desse ano de 2016 e 2017. Então, é um jogo que, de fato, além de trazer muita expectativa em razão da história do clássico, também traz uma expectativa muito grande diante de todo o futuro com relação à equipe de futebol do nosso clube. Então, a gente vem trabalhando com o objetivo, com o foco, nesse jogo de sábado, para que nós possamos estar bem, com uma equipe bem montada, com jogadores liberados do departamento médico, em condições de atuar na partida e à disposição do treinador. Qual é o recado que o senhor pode deixar, presidente, para a torcida, que vai comparecer ao clássico? Desde já, a gente vem agradecer aos torcedores do São Raimundo, que mesmo nos momentos de dificuldade, em que o clube não vinha bem dentro da competição, esses torcedores que se fizeram presente no estádio puderam torcer, puderam incentivar e ajudar a equipe a buscar os resultados positivos. O recado que a gente deixa, em primeiro lugar, é o agradecimento por essas pessoas fazerem presente de acompanhar o nosso clube nos jogos, na torcida. E o segundo é convocar a torcida para que, no sábado, possa se fazer presente no estádio, possa ir torcer, possa ir incentivar, possa ir cobrar também da equipe, no momento que for necessário cobrar. E conclamar a torcida do São Raimundo para que venha fazer a aquisição dos seus ingressos na sede do clube, na militeria da sede do clube, para mostrar realmente o tamanho da torcida do São Raimundo. Vamos? Quem quer torcedor do São Raimundo? A gente convoca para que faça a aquisição do seu ingresso, a compra do seu ingresso, aqui na sede do São Raimundo, onde nós deveremos ter noção da quantidade de ingressos vendidos ao torcedor do São Raimundo. Então, a gente convoca o torcedor do Pantera para que faça a aquisição do seu ingresso na sede do clube e comprove que a maior torcida de Santarém, do Oeste do Pará, é a torcida do São Raimundo. Teve impacto a conversa agora com o Neryvaldo César, presidente do São Francisco. A expectativa para o Raifran, próximo encontro, esse clássico não acontece desde 2012. E nesse contexto, as duas equipes estão visando uma possível classificação para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Como é que você avalia o ingrediente a mais para a rivalidade? Falar de Raifran é muito prazeroso para a nossa parte. São Francisco tem uma história de 29 títulos de campeonatos amadores, locais, muitos deles conquistados em cima do nosso rival. Mas falando especificamente sobre o Campeonato Profissional, você bem lembrou, o último clássico existente entre São Francisco e São Raimundo foi no ano de 2012, ano de ascensão do São Francisco e queda do São Raimundo para a segunda divisão. Então, nós, naquela oportunidade, tivemos um jogo muito disputado, pela natureza, pela sua essência de clássico. Aos 46 minutos do segundo tempo, o nosso querido Ricardinho, que hoje compõe o nosso elenco, foi lá e fez o gol da vitória para a gente. Nós tivemos, no profissional, sete clássicos até hoje, sendo que deste existiram cinco empates e duas vitórias da parte do São Francisco. Nós já, efetivamente, nesse tabu, na confiança realmente disso aí, e na confiança do nosso elenco, a gente espera que a gente tenha um bom jogo. E, naturalmente, representando aqui as cores azul e branco, a gente espera sair mais uma vez com a vitória sobre o nosso adversário, respeitando todo o seu elenco, a sua capacidade de jogo. Mas a história tem se mostrado muito a favor do São Francisco e isso. E, logicamente, nos resta aqui, através desse meio, convidar o torcedor aí que nos acompanha aqui para encher o Colosso Tapajós, mostrar efetivamente a sua paixão e também matar, reviver esse bom momento, matar a saudade. Porque desde 2012, olha lá, nós estamos em 2016, são quatro anos que nós não temos esse clássico acontecendo aqui. Então, a expectativa é de um bom público, sobretudo de um grande jogo, um jogo puxado, concorrido mesmo, onde cada um dos atletas vai doar o máximo de si, do seu esforço para que o resultado seja positivo para as suas equipes.